Música E bem vindos a nossa partida de Bad Wars aqui no canal E eu estou usando a nossa armadura de lava Isso mesmo Bom, a nossa armadura de lava, ela está pegando fogo, né? Entendeu? Pegando fogo Nossa, o Cauê é muito engraçado, né? Eu sei E galera, como vocês já gostam bastante de Bad Wars A gente já tem que ser rápido, né? Porque o mapa de hoje é um mapa que é novo pra mim também E esse mapa, ele é de gelo Olha isso É um pouco estranho, porque eu estou com armadura de lava Contra um mapa de gelo É, não vai ser muito bom isso pra gente Mas tudo bem, vamos ver se vai dar tudo certo Eu espero que a gente consiga ganhar essa partida Vamos lá, já estou fazendo aqui a nossa proteção da cama Na verdade, a nossa proteção está sendo feita agora Peguei 16 tábuas E a gente tem que ser rápido Por quê? Porque alguém já está vindo pra nossa ilha Nossa, agora que eu vi que o malandrinho Já está vindo pra nossa ilha E o malandrinho está achando que vai levar a nossa ilha Vamos lá, malandrinho Pode vir Vamos deixar o malandrinho vir pra cá Olha o malandrinho Estou indo pra dele aqui Ah, matei ele Eu fiquei até caladinho, galera Porque eu estava correndo Bom, o malandrinho não protegeu a cama Azar dele Nossa Foi Falou Pronto, galera Vamos já ao primeiro malandrinho E vamos lá, né Vamos ver se a gente consegue ganhar com essa amadura Eu não sei se ela é mais forte ou não Do que uma amadura normal A gente vai descobrir isso jogando Ai, beleza Vou fazer já uma espada E deixa eu ver se ele tinha alguma coisa no baú, né Acho que não O malandrinho, nossa Nem esperou pra proteger a cama dele Já veio direto brigar Tá Beleza Vamos ir pro outro lado E vamos ver o que vai dar Pessoal, lembrando que se você gosta de Bad Wars Você é fã do canal E fala assim Pô, Cauê Eu não perco nenhum Bad Wars do Kaká Eu tô ligado que Cauê ensina muito no Bad Wars Eu não perco nenhum vídeo Vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer um combinado Como hoje é de armadura, né A gente tá usando armadura de lava E se vocês quiserem usar outras armaduras Vamos fazer um combinado Se chegar esse vídeo hoje ainda Chegar a 10 mil gostês Amanhã eu trago outro Bad Wars Com outra armadura Combinado? Vamos fazer esse combinado 10 mil gostês hoje Então, metralho gostei E faz o melhor Comenta aí embaixo Porque se tiver um comentário Tipo, Cauê Usa uma armadura De esmeralda Cauê Usa uma armadura Sei lá De diamante Não, diamante já tem Cauê Deixa eu ver Uma armadura de esmeralda Uma armadura de gelo Por exemplo A gente pode Eu posso pegar o comentário E mostrar no próximo vídeo, né E aí vai ser bem bacana Que o maninho vai poder se ver E vai falar Pô, ajudei o Cauê No episódio dele Então fechou, galera Comenta aí que eu vou escolher um comentário E botar pro próximo vídeo Vamos lá Seguinte Continuando Agora A gente precisa ir pra outra ilha, né Na verdade a gente precisa pegar Diamante Que a gente não pegou nenhum diamante A gente tá precisando muito de diamante Então deixa eu guardar esses itens Vou ficar só com isso E vamos lá pegar os nossos diamantes, né Comer uma maçã Ó, já tem o time do rosa Eu estou vendo que o time do rosa O maninho está bem ali O maninho já tá pegando O nosso querido diamante Por pouco tempo, né Porque daqui a pouco eu já tô indo ali Então, maninho Toma cuidado Já tô chegando, na verdade Vamos ver Opa, ó o maninho ali Ó o panda Vem panda Vem panda Na verdade Eu vou subir aqui Nossa Olha esse high pixel Que sacanagem Ficar bugando Pronto Esse bloco não buga Nossa O maninho Nossa O maninho já protegeu a casa bem Então eu não vou tentar ir lá Porque eu vou morrer Mas o maninho protegeu a casa bem Eu só quero saber se ele é bom de PVP Palitinho Tá, não vou pra cima dele Como eu falei Não adianta a gente ir pra cima Mais fácil fazer uma TNT E tentar ir pra cima Do que eu ficar Ir lá sem ter Nada pra quebrar a cama dele Então vamos lá Vou Vou Pegar aqui Vamos fazer uma TNT Opa Não Fazer uma TNT Boa Ah beleza O cara vem na minha ilha E acha mesmo que vai me destruir Nossa Oh ele veio mó rápido Deixa eu ele voltar pra ilha dele Que a gente pode fazer isso Ó Ó O maninho tá aqui Ó O maninho tá vendo Que eu tô quebrando Quebrei Quebrei a cama do maninho Eita O maninho não viu Que eu quebrei a cama dele Tá Ai caraca Temos que nascer rápido Senão eu perco minha cama também Vai 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 Calmei por favor Por favor Por favor Não 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 Ele não veio pra Nossa Ele não conseguiu vir pra nossa ilha Nossa Então a gente tem tempo Tá Cauê vai rápido Tá fazendo uma espada Vai Cauê bem rápido Boa Fiz a espada E agora a gente pode defender a nossa casa Nossa Eu não posso perder de novo agora o PVP né Se não Nossa O que é isso Caraca Eu tô bugado Pronto Saí Saí Tava bugado Mas voltei Tá Eu vou tentar destruir ele lá na ilha Pra gente ficar com mais uma ilha Destruída Então vamos rápido A gente não pode perder tempo Como eu falei Aqui não tem nada pra gente bater Cabeça Vamos lá Ó o maninho tá de co Ah Eu deixei ele com muita pouca vida Uh Foi quase Agora que eu percebi Cauê Você não pegou nenhum diamante Isso é perigoso demais Cara Isso é perigoso demais Vem Ai caraca Gente Tá muito difícil de levar ele cara Porque eu não peguei os diamantes Cauê fez a coisa errada aí O Cauê podia ter pegado o diamante E não precisar Tá Ele vai tá quebrando meus itens Ó galera Agora é minha vez de ganhar no PVP Parceiro Aqui é baixa memória Parceiro Aqui é baixa memória Parceiro Ai véi Ele tá com dois Dois e dois Nossa véi Nossa véi Tá muito difícil Ai caraca Ah mas eu tenho Não não Eu não posso por aquela ilha Ainda bem que eu tô indo sem nada né Ai caraca Esse maninho tá difícil Eu não vou mentir pra vocês Tá muito difícil ganhar dele Mas a gente vai conseguir Eu confio É só a gente conseguir acertar um PVP Que aí já era Olha Aquela hora foi dois de vida cara Dois de vida Ó Eu vou tentar derrubar ele Se ele vir pra cima Eu vou tentar derrubar Pronto Ele botou o trap Eu consegui pegar Olha Rá Ó Olha o chamando Ai caraca Vem A espada dele me pega de longe E a minha não pega ele cara Aquela hora foi dois de vida Eu tô ficando bravo Vem Ele Nossa Agora ele pegou azar né Porque eu juntei um pouquinho Pra fazer a minha espada Parceiro Agora eu quero ver se o negócio Vai ser Vai ser esse Eu tô Eu tô ficando bravo Realmente eu tô ficando muito Muito bravo Ai Vamos lá Vamos lá Agora véi Agora o negócio ficou bravo Porque eu tenho também Uma espada de diamante Na verdade uma espada de ferro E vai ser Eu contra ele Ó Olha ele vindo aqui Ah parceiro Você não Você não vai pegar nada aqui parceiro Você não vai me Pegar nada Se ele quer vir aqui ó Ó o medo Cara e falta ele Mas Nossa Ele tem que vir uma hora Ah véi Não dá Não dá Cara É muito mentiroso isso Sério Eu tô Juro que eu tô fazendo o meu melhor Mas não tá dando Mano Cara Não dá Mano Ele não morre Cara é sério Ele não morre galera Ele não morre por nada Nossa Consegui matar com meio de vida Meu Deus do céu Cara Tô falando muito cara galera Sério Tá difícil Tá difícil Porque eu não tenho palavras Para descrever como é que foi essa partida O maninho jogou bem Só que tava difícil Eu fiquei até nervoso Meu Deus do céu Tava muito difícil de destruir ele Mas a gente conseguiu Deixa eu voltar Nossa não 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 Pera Deixa eu Deixa eu salvar aqui A nossa cama Antes que alguém venha e destrua E vamos lá E vamos lá né Ainda a gente tem chance de ganhar Muita chance na verdade Falta duas equipes ainda Então vamos lá Deixa eu Tampar aqui Aí boa E eu vou pegando Ainda bem que eu tenho diamante também né Dá pra gente Nossa eu nem melhorei ainda A minha fornalha Olha Nossa Cauê Nem melhorou a fornalha Por isso que o maninho tava me Matando rapidão Nem tinha melhorado nada Fazer bloco E ficar pegando Recurso agora Agora não adianta A gente tentar brigar com alguém Porque a gente demorou muito Muito Pra levar esse maninho do lado Então esses próximos Vão ser mais difíceis Mas a gente consegue Eu confio Ó Boa Foi Aqui Legal Aí Tamo chegando Boa Vou pegar mais Opa Eu vi um barulho de Ender Pearl Caraca meu Nossa Levaram uma equipe aqui E agora só tá eu e o time do Do Blue Opa Cara eu vi outro barulho de Ender Pearl Eu vi um outro barulho de Ender Pearl Hein galera Eu tô com medo Deixa eu pegar aqui Melhorar a nossa fornalha Botar uma trap Pra gente saber quando alguém tiver Pronto Agora Agora eu tô mais tranquilo Agora que tem trap Vou fazer até o Bob Hein Bob vai ser invocado Hein família Quando o Bob é invocado É impossível a gente perder Cara Porque O Bob É sensacional Então Bob Cuide da casa Tamo junto Bobinho Tá bonito hein Tá com o cabelo arrumado Bob O que você fez no cabelo Bob Tá bonito hein Protege a casa hein Bob Porque pode ser que alguém venha A querer destruir Na verdade um time né O time do Grey Mas tudo bem Vamos lá Eu vou Enquanto isso Eu vou juntando aqui Eu vou tentar fazer uma espada Nossa olha o compasso aqui Fazer uma espada E aí eu vou tentar fazer uma maçã né Ou Não sei Ou tentar ir pro meio A gente poderia tentar ir pro meio né Tô pensando Será que vale a pena a gente tentar ir pro meio Acho que vale hein Foi Beleza Eu vou tentar ir pro meio É Porque se Se der essa aí da gente conseguir pegar os itens do meio A gente vai pelo menos ter alguns itens bons Vamos lá Ó No meio Aparentemente não tem ninguém O do Blue veio pra cá Onde tá o time do Blue Nossa O time do Blue tá ali cara Ele tá pertinho do nosso Deixa eu ver como é que tá a ilha dele Cara Opa Trap acionada Tem o Bob lá pra defender Trap acionada Galera A gente tem que dar sorte agora do Bob ter defendido a nossa cama Não Agora O negócio complicou Porque eu tô na ilha dele e ele tá na minha ilha Só que é real que eu consigo fazer mais um Bob Eu vou fazer um Bob rapidamente Vai Bob Boa E eu vou tentar já fazer a Encantamento da minha arma Nossa é dois Ah eu precisaria de mais um diamante Nossa eu tenho Exatamente mais um diamante que eu preciso Vai dar Vai dar Tô sentindo Vamos fazer maçã dourada E deixa eu ver Olha ele tá vindo Meu Deus O cara veio pra cá Não aguentou né Tá galera Foi o seguinte Vai Ah ele levou o Bob Não 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 Acredito galera Na última Essa partida foi muito boa galera Cara, sério, foi bom até pra eu treinar meu PVP, ainda não tô 100% que eu voltei, faz poucos dias, a vontade de jogar PVP Mas bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu e quer que amanhã tenha outra, eu prometo que amanhã eu tento ganhar Na verdade, todos os dias eu tento ganhar, mas amanhã eu trago uma partida que eu ganhei É, é, então eu vou ter que jogar muito, calma aí, porque você tem que voltar a jogar bem de novo Tinha a partida que eu ganhava de primeira, hein, agora tá difícil, galera Mas bom, se você curtiu, não se esquece do gostei, compartilha nas redes sociais, é isso Muito obrigado pelo apoio, família, tamo junto, é nóis e falou!